Então tá, vamos pra mais um react, esse react aqui é um react que João já fez, que Gael Fato já fez, mas a galera tá pedindo muito, porque é um tema interessante, não conheço esse camarada aí do vídeo, mas é um vídeo que tá com bastante engajamento, Ismael é o nome do camarada, não conheço, não sei se é Gimo, se não é Gimo, se é bacana, se não é, não vi os reacts que os camaradas já fizeram desse vídeo, mas o vídeo tem um tema interessante, que é o fim da escala 6x1, escala de trabalho 6x1. Eu inclusive tenho pautado a escala de 4 dias por semana, né, 4 dias por semana pra mim já seria bacana e já cabe, já cabe, eu acho que é uma coisa que a gente já pode se arriscar a pautar, então vamos lá, acho que é alface pelo que o chat tá dizendo aqui, Ismael, não é Ismael, mas aqui tá escrito Ismael, vocês tem que ajudar o tio, mas bora lá, bora pro vídeo, vamos ver do que se trata. Minha carteira não é assinada, mas porque a minha carteira não é assinada, não é que eu não posso falar sobre estações relevantes pra nossa vida, né, e hoje a gente vai falar sobre isso, tá, é um movimento, criou-se no TikTok, o TikTok começou a falar sobre isso, e uma coisa que eu tenho pensado muito hoje em dia, é sobre como as coisas que a gente vive são teoricamente tão fáceis de ser resolvidas, tipo, o dinheiro, eu vou filosofar muito aqui agora, dinheiro como um todo. Não vou lá. E vários preconceitos que a gente luta tão em cima disso, se não fosse a Bíblia e igreja e tudo mais, há muito tempo atrás, isso nunca ia existir, hoje em dia, a mulher não ia ser adiada da forma que é, de forma tão absurda, toda hora, o tempo todo, o dinheiro ia levar a lampadada, as pessoas só iam viver, já pararam pra pensar nisso? Eu já, e você aí que tá assistindo, já ouviu, já ouviu, já parou pra pensar nisso? Acho importante, hein? Gostei do moleque, hein? Moleque de gente boa aí, hein? Tá? Tá, tá me mandando bem, gostei, começou bem. O trabalho, ele foi criado por outras pessoas que, do fundo do meu coração, estão pouco se cuidando do trabalhador, tá? Estão nem aí. Ai, mas eu tô com depressão, patrão. Foda-se você, vai embora, é essa que eles pegam. Ai, mas não sei o que, não sei o que lá, eu tô trabalhando muito, tô exato, tô tendo burnout, que pena, que triste. Então criou-se um movimento contra... Aí entra também a questão do desemprego, né, que é necessário, que é aquilo que a gente chama de exército de reserva, né, exército industrial de reserva. Como sempre vai ter desemprego, né, já que é estrutural no capitalismo, foda-se, aí você tá doente, aí você tá de burnout, beleza, eu vou te botar na rua porque tem uma galera lá que tá precisando de emprego, por mais miserável que ele seja, né, mas começou bem. A escala 6x1, que o que é? Nada mais é do que pessoas que trabalham seis dias da semana e folgam um dia. Você trabalha seis dias da semana, geralmente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e folga, sei lá, um domingo. Ou quem trabalha no shopping, geralmente trabalha sábado, domingo, segunda, folga na terça, sei lá, quarta, quinta e sexta. Basicamente isso, você folga uma vez na semana. Quem criou esse movimento foi o Rick Azevedo lá no TikTok, a gente vai ver as reivindicações dele, o que ele quer, o que ele está exigindo. Vamos ver aqui, vamos ficar à parte. Gente, eu tô aqui revoltado com essa escala 6x1. Sério, eu tô querendo saber, eu tô querendo saber. Alguém quer essa informação pra me dar? Quanto é que nós, da classe trabalhadora, iremos fazer uma revolução nesse país? Olha aí, cara, olha aí, hein? Toca internacional. O mundo parar sem falar assim, a gente não vai mais trabalhar. O que os patrões iam fazer? Todas, mas não pode ser quase todas. Tem que ser todas, todas. Se todo mundo se revoltasse ao mesmo tempo, ia não existir. Olha ele descobrindo o poder da greve, não. Saca, é muito bom ouvir isso aí, cara, porque assim, veja, é... Isso é teoria, galera. Entendeu? É assim que se desenvolve o pensamento. É isso, entendeu? É isso. Tem como chegar nas conclusões, porque basicamente é isso. Uma coisa que eu gosto de explicar sempre é isso. Olha, gente, se o patrão não aparece pra trabalhar na fábrica, a fábrica produz do mesmo jeito. Se os funcionários não aparecem pra trabalhar na fábrica, nada é produzido. Né? É elementar, mas bora pra frente. Gente, é uma escravidão moderna. Moderna não, ultrapassada. Ultrapassada. Antes fosse moderna. Não existe essa escala 6x1, gente. Eu fico pensando, eu que não tenho filho, que não tenho nada, eu sou sozinho. Não dá pra fazer as coisas. Imagina quem tem filho, tem marido, tem casa pra cuidar. Mas é exatamente isso, gente. Assim, a gente normalizou tanto isso que a gente normalizou não ter vida social. A gente normalizou não ter saúde mental. Sabe, isso pra muitos é motivo de orgulho. Ai, eu tanco tudo isso. Olha como eu sou fodão. Eu sou bichão. Eu sou o cara. Não é isso? Porque eu aguento. Eu aguento. Eu tô perfeitamente adaptado a uma rotina desumana. Né? É uma escravidão, galera. É uma escravidão porque você não tem tempo pra nada. Você passa 80% da sua vida, enquanto você tá acordado, reproduzindo o capital do capitalista. A vida é isso. A vida no capitalismo, pra quem não é herdeiro, pra quem não é capitalista, se resume em reproduzir o capital. Vejam como isso é desumano. Como isso é rebaixado. A gente transforma 100% da nossa humanidade em algo a serviço do capital. A gente não vive. A gente reproduz capital. É isso. Você tem um dia por semana pra simplesmente não desencarnar deste plano. É isso? Você não tem direito de ficar doente. Você não tem direito de se divertir. Você não tem direito a ter um mínimo de tempo de olhar o mundo, de fazer nada. Não, a única coisa que você tem direito, que na verdade é um dever, é reproduzir o capital do patrão. Pra que esse sim possa viver. Então, enquanto que 0,1% da população vive, o restante da população reproduz as condições materiais desse 0,1% que vive. Essa é a escala 6 por 1. Na verdade, isso é o capitalismo. Empresa 6 dias na semana e tem só um dia pra folgar. O negócio da escala 6 por 1. São vários fatores, né? Mas o principal deles é a falta de tempo. Porque você trabalhando 6 dias por semana, você não tem tempo pra descansar direito. Já pra começar. Ou você tem alguém... É isso. A gente trabalha mais com camponeses da Idade Média e ainda tem um agravante, né? O camponeso da Idade Média, ele não executava um trabalho alienado. Embora ele pagasse na forma de tributo, seja com o seu trabalho, seja com o seu produto, ele tinha o produto do seu trabalho. Enquanto que no capitalismo você não tem o produto do seu trabalho. Você tem uma remuneração pela sua força de trabalho. Percebe? Se eu trabalhar na fábrica da Ferrari, não significa que eu vou ter condições de ter uma Ferrari. Um camponês medieval tinha condições de ter aquilo que ele produzia. No capitalismo nem isso a gente tem. Tudo pra você, que arruma a sua casa, que limpa pra você, uma pessoa que cuida do seu lar, né? Aí é super possível você trabalhar 6 por 1. Porque aí no dia que você for folgar, você não faz nada, você fica tranquilo. Mas e se você tem que resolver uma conta no banco, pra pagar uma conta no banco? Se você quiser resolver um problema na rua, arrumar um dente, como você faz? E pensa na situação dos uberizados, né? Por exemplo, eu tô fazendo um monte de correrio que tá tomando o meu tempo. E aí eu tenho que parar e pensar. Tá, mas eu resolvo algo importante que eu sou obrigado a resolver? Ou eu produzo vídeo e se eu não produzo vídeo eu não tenho renda? Imagina a pessoa que vive no uber, fica doente. Uma semana sem trabalhar, passa fome. Passa fome. Olha a importância, né? Das conquistas do trabalhador até pra dar esse mínimo. Porque é o mínimo, galera. Pensa assim, qualquer burguês tem que bancar um problema de saúde do seu funcionário. Porque a riqueza do burguês vem do trabalho do funcionário. Então o mínimo é obrigar o burguês a bancar isso quando isso acontecer. Bancar um atestado médico. Não é isso? Então vejam a importância também de uma rede de proteção pro trabalho. Mesmo dentro da realidade do capitalismo. Quando você cuida da sua casa? Quando que você vai arrumar esse tempo? Enquanto as pessoas, muitas pessoas, não é só o que nós, mas a maioria das pessoas não se revoltarem, vão continuar assim, gente. Vão continuar seis por um, né? Então, é... Isso pra ganhar salário mínimo. Gente, não dá. Se a gente não colocar a boca no mundo, se a gente não meter o pé na porta, as coisas não vão mudar. Eu quero saber quando que nós, da classe trabalhadora, iremos se revoltar contra essa escravidão ultrapassada chamada... Tamo aí junto. Tamo aí junto, hein, camarada. Tamo junto. Eu também tô nessa expectativa. Mas não é só esperar. Aí que tá o lance. Não é só esperar. É colaborar pra que isso aconteça. Porque se a gente esperar, não vai acontecer. Não adianta só esperar. A gente tem que fazer acontecer. Segundo ponto. Não dá pra culpar a classe trabalhadora pelo fato de não acontecer naturalmente. Porque a estrutura de dominação ideológica existe justamente pra alienar o trabalhador a ponto de invisibilizar essas relações de produção. Então se glamouriza o trabalho. Então é aquela coisa. Não, você tem que ser workaholic. Não, é seis por um. Não, eu vou trabalhar sete por zero. Entendeu? É isso. Com sangue no zóio. Não é isso? Se glamouriza o trabalho. Mas bora lá. O clima é super sério. O Pix quebra totalmente, né? Acho que os patrões iriam começar uma guerra com funcionários. Porque sempre tem puxa saco, Del Rico. Obrigado, Let's. Sobre isso de que vão começar uma guerra com os funcionários. É foda porque sempre existe pessoas que precisam trabalhar. Se você demitir uma pessoa porque ela quis fazer revolta e tudo mais. Vai ter outra pra substituir ela. E é assim que funciona o capitalismo. Você faz essa escassez. Você fabrica uma escassez. E com isso, você simplesmente tem pessoas pra substituir, no geral. Se uma pessoa for demitida hoje numa loja de shopping, amanhã vai ter uma no lugar dela, entendeu? Bizarro. Sério, velho. É por isso que a gente tem que trabalhar com a ideia da greve. Porque uma coisa é substituir um funcionário. Outra coisa é substituir todos de uma vez só. Aí é bem mais difícil pro patrão. Por isso que a gente tem que trabalhar com a conscientização. Pessoal, esse comentário aqui chegou bem perto do que eu tô querendo propor pra vocês aqui no TikTok. Não é a primeira vez que eu estou falando da escravidão que é a CLT. Não sou o primeiro, não sou o único. Tem vários aqui no TikTok criticando esse sistema explicado chamado CLT. Só que vocês, classe trabalhadora, não está dando a devida atenção. Não está tendo a devida revolta. A gente precisa entender que grandes mudanças só acontecem com grandes revoluções. E a gente não pode deixar que esse sistema extrata continue nos estabilizando de forma confortável. Porque a gente está simplesmente... Não só confortável, como de forma legalizada, né? O salário mínimo já é muito bizarro. Não dá pra você viver com o salário mínimo. E a grande diferença, não só essa, mas uma das grandes diferenças do capitalismo pras outras relações de produção anteriores é que no capitalismo o escravo acha que é livre. Entende? Claro, é uma escravidão diferente, lógico, né? Aqui eu estou simplificando, inclusive, chamando de escravidão, porque não é exatamente isso, né? Mas você não é livre das relações capitalistas de produção. Você não é livre da necessidade de vender sua força de trabalho e da desigualdade política, né? Nessa relação. Porque na relação patrão-empregado dentro do capitalismo, o que a gente tem, né, gente? A gente tem uma relação absurdamente desigual. Porque o empregado, ele tem grande dificuldade de arrumar um patrão. Porque o desemprego é alto e as vagas de trabalho são escassas. Enquanto que o patrão tem facilidade de conseguir o empregado. Por quê? Porque o desemprego é alto. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá mesmo. É praticamente impossível você morar sozinho, assim, receber um salário mínimo. Não tem como. Porque as coisas do jeito que estão, caríssimas do jeito que estão. Ou você mora no cubico, você mora dentro da caixa de sapato, pagando, sei lá, 600 reais numa kitnet. Que você vai ter cama e banheiro. É por isso que as pessoas casam, né? Pra juntar a renda e conseguir pagar um aluguel, né? A galera acha que é por amor. Não, a galera casa pra juntar a renda. Pra conseguir tancar o capitalismo. Muitas pessoas até que fizeram faculdade, que são estudadas, eletradas, não conseguem emprego. Comodados. Cadê, galera? A gente precisa, de fato, morrer pela causa se for preciso. Gente, é bizarro. Ele chegou num ponto importante. Porque, assim, eu não passo fome porque eu tenho uma mãe que se eu precisar, ela me socorre. E eu tenho outras fontes. Mas tem gente que trabalha e trabalha e mesmo assim, às vezes, não tem o que comer. Oi, Soraca da Banana. Eu te mandei o link, o Sansa. Ela trabalhava 7x0, folgando só dois dias no mês. E mais. Cristo Redentor. Deus. Muita gente trabalha 7x0, gente. Eu nunca trabalhei 7x0. Eu adoeci trabalhando três turnos. Eu trabalhei durante 11 anos, dando aula manhã, tarde e noite, de segunda a sexta. Eu cheguei a atender simultaneamente cinco escolas. Ao longo dos cinco dias da semana. E, às vezes, ainda tinha sábado letivo. E, como eu tinha muitas escolas, não era tão raro. Não era tão raro. Então, era cinco vezes por semana, de segunda a sexta. Só que era manhã, tarde e noite. Por exemplo, eu saía de casa antes das sete da manhã, para pegar vinte e poucos quilômetros de estrada, para atender a primeira escola. E, à noite, tocava o sinal às onze e eu chegava em casa onze e meia, quinze para meia-noite, para comer alguma coisa, conseguir tomar um banho, etc. E a treino dormia a uma e pouca da manhã e, no outro dia, seis horas da manhã estava de pé de novo. Ou seja, dormindo em torno de cinco horas por dia durante todos os dias da semana, durante onze anos. O que eu ganhei? Fiquei rico? Não, não. Eu ganhei problemas de saúde, né? De toda sorte. É isso. E, veja, eu não estou falando isso para dizer que a minha cruz é maior do que a dos outros. Não, essa é a realidade de geral, galera. De geral, entendeu? Eu só estou contando a minha história, mas a de vocês aí certamente é parecida. Não é isso? Porque essa é a rotina do trabalho de quem não é herdeiro no capitalismo, né? Isso não pode ser naturalizado, galera. Porque foi isso que eu parei e pensando. Não, mano, não, não. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu tinha trinta e poucos anos. Doente, pirado da cabeça, vida social zero, entendeu? Se drogando para aguentar o tranco, se drogando da droguinha essa que a gente compra na farmácia, né? Que a gente usa no capitalismo também para manter a máquina funcionando mais um pouco para reproduzir o capital dos outros. Não é isso? Para quê? Para quando eu tivesse quarenta e poucos ter um AVC? Porque eu não ia aguentar? Mas é isso, galera. E tem gente que se orgulha dessa rotina brutalizante. Não, não dá, galera. Simplesmente não dá. É um efeito disciplinador do desemprego, né, galera? É isso. Então tu aumenta o desemprego para deixar os trabalhadores mais ordeiros. O que na prática significa se sujeitar a condições cada vez mais precárias de trabalho, né? E a gente viu isso acontecer no Brasil. Que a gente possa sair do TikTok e começar uma revolução urgentemente. Não é para amanhã, não é para depois. É para agora. A gente tem que combinar agora. Se alguém tiver perfis aí grandes que falem sobre isso, marquem aqui. A gente precisa combinar alguma coisa porque não dá mais. Não dá mais. Obrigado, Soraca da Banana. Mas ele foi demitido porque descobriram que ali era trans. Gente. Caralho, véi. Nossa, que merda. Senhor Jesus. Ainda tem isso, né? Pessoas trans têm uma dificuldade monstruosa, incomparável, né? Para conseguir se colocar no mercado de trabalho dentro do capitalismo, né? Até pelo preconceito estrutural que existe, né? Então assim, o mercado de trabalho no capitalismo ele é brutal demais, gente. É brutal demais. É um moedor de carne. Não querem que ele tenha coisa pouca em braço pública. Para tomar conta da sua vida, para que você não viva a sua própria vida. Gente, isso é bizarro, bizarro. Se revoltem. Se revoltem e saiam dessa zona de conforto. Na verdade, desculpa usar isso porque não tem ninguém aqui na zona de conforto. Ninguém está confortável. Nós estamos sendo esses dados. É uma zona de desconforto, né? Com esse sentimento criado pelos empresários. De que se você sair hoje, amanhã tem duas, três pessoas no seu lugar. As pessoas têm medo de sair do emprego. Medo. Oi, Anitta. Obrigado por ter um pedido. É isso, é isso, é isso. Isso é muito real. É medo. Você se sujeita a todo tipo de absurdo porque tem medo. Tinha uma prática quando eu era jovem. Nos mercados da cidade que eu morava. Que era assim. Chegava às 18 horas e os funcionários iam todos bater o ponto. E continuar trabalhando. Mas batiam o ponto para não ganhar hora extra. Ninguém falava nada. Por medo. 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 Medo do desemprego. Cidade muito pequena tem aquela coisa assim. Se você fica mal falado, não arruma mais emprego em lugar nenhum. Não. Esse funcionário aí bota na justiça. Ah, esse funcionário aí é daquele que gosta de ficar fazendo discursinho pelos seus direitos. Contamina os outros. Isso aí é maçã podre. Não bota no meio do teu cesto aí porque vai contaminar as outras maçãs. E aí você fica taxado na cidade. Fica taxado por quê? Você está simplesmente dizendo não quero ser tão explorado. Você não pode. Então o medo impera. E aí o que acontece? Muitos trabalhadores se orgulham de ser aquele que abraça o patrão. Que é o puxa-saco do patrão. Por quê? Ao fazer isso vai ter alguma vantagem. Qual? Não ficar desempregado. Não é isso? Receber alguma migalha aqui ou ali. Porque se quer vai ter uma melhora significativa na qualidade de vida. Mas isso já basta. Numa sociedade, numa classe trabalhadora que já vive com medo. Isso já basta. Escala 5 por 1 são muito criminosos. A 5 por 1 a folga nem fixa é. O que seria a escala 5 por 1? Alguém sabe me explicar o que a Anitta falou? Porque a semana tem 6, a gente tem 7. Não está batendo. Está sobrando um dia. Está faltando por 5 por 2? Tá. Trabalha 5 dias folga 1. Mas cada semana a folga é um dia diferente. Ah! São, se não me engano, são 7 folgas no mês. Ah, é muito ruim porque é instável, né? Você não consegue programar nada. Tipo, você tem que marcar, sei lá, um barzinho com os amigos. Qualquer coisa que seja relacionada ao lazer. A gente tem que pautar, gente, 4 dias de trabalho por semana. É isso que a gente tem que pautar. Porque aí ia ter espaço para diminuir o desemprego e aumentar a produtividade. Porque as empresas poderiam trabalhar os 7 dias da semana com duas equipes. E isso seria mais produtivo e ajudaria a pagar os salários desses funcionários a mais contratados. Enfim, eu estou nem falando em algo revolucionário. Não é. Eu estou falando algo dentro da lógica do capitalismo. Ou seja, é um paliativo. Mas eu acho que já é uma coisa que a gente poderia ajudar a pautar. Porque já seria um avanço para a classe trabalhadora. E qualquer avanço para a classe trabalhadora a gente deve pautar. Por quê? Porque quanto menor a carga de trabalho, a carga horária, a carga de esforço para o trabalhador, tendencialmente, né? Tem todas as outras tendências, enfim, as exceções, enfim. Mas tendencialmente há mais espaço na vida do trabalhador para que ele possa pensar. Isso já facilita o nosso trabalho de conscientização. Um ano de antecedência. Tem que fazer o cálculo matemático para você saber que dia que você folga. Não pode ser... Às vezes você folga no final de semana, às vezes você não folga no final... É horrível. Porém, a gente precisa ir para cima. A gente não pode ficar só aquilo de que toque é voltadinhos. A gente precisa fazer alguma coisa agora. Desculpa, gente. Eu fiquei nervoso porque vocês não estão dando a devida atenção para esse assunto. É urgente. É, meus amigos. Isso aqui... Eu não vou poder assistir com áudio porque tem uma música. Eu não sei se essa música vai me barbarizar. Mas o que aconteceu? Por conta desse movimento ter crescido, porque realmente é revoltante, começaram-se a criar grupos de vários estados diferentes para falar sobre esse movimento, que é o fim da escala 6x1. E as pessoas terem o mínimo de direito, sabe? Que é poder viver. Sabe? É muito bizarro. A gente está no ponto... É bizarro. Tipo assim, não, a gente só quer viver, galera. Entendeu? Tipo, olha só. Né? Só quer viver. Esse é um assunto que me toca bastante. Por exemplo, no município que eu trabalho agora, já faz alguns anos, aliás. A administração municipal passou a encarar os professores como vagabundos. Vagabundos. Então, assim... Os poucos direitos que a gente tinha vêm sendo extinguidos, né? E eu fico pensando, né? Mais um processo de pauperização, de precarização das relações de trabalho. Que está se expandindo para todas as áreas. Para todas as áreas, né? Porque a impressão que dá é que se você não viver 100% do tempo para o seu trabalho, você está fazendo errado. Se naturalizou isso. Isso é muito capitalismo tardio, né? A gente ainda está tendo que discutir se as pessoas têm ou não o direito a viver. Sabe? Ter o mínimo de conforto na própria vida. É tão bizarro. Porque quando eu era pequeno, eu via esses filmes bem futuristas e tudo mais. Eu achava que em 2024 a gente ia estar tão avançado. Eu achava que em 2024, nossa, o mundo ia ser, cara, incrível. O mundo ia ser tão diferente. Eu pensava que a gente ia estar, sei lá, discutindo se a gente quer ou não ir para Marte. Será que a gente vai querer morar na Lua? Como será que o mundo vai estar em 2024, 2024? Veja como mudou isso de uma geração para outra, né? Na geração dele ainda era possível... Esqueci, rapaz é jovem, né? Parece bem jovem. Ainda era possível esse tipo de vislumbre. Hoje, as crianças de 12 anos, sequer conseguem imaginar um futuro. Já é bastante normal a galera simplesmente imaginar o fim do mundo mesmo. É isso, né? É o realismo capitalista batendo a porta. E a gente está tendo discussão sobre o gay poder ou não casar. Isso é tão bizarro. Tão bizarro. Isso é um problema tão teoricamente simples de se desenvolver. Tipo, na teoria, é tão fácil. Porque se você parar para pensar que tem gente que tem dinheiro suficiente para comprar um país inteiro, igual o Elon Musk da vida, e essas pessoas que têm essas quantidades exorbitantemente gigantescas de dinheiro, elas não fazem nada. Só a existência dessas pessoas bilionárias... Eu estou aproveitando que geralmente eu não trago essas questões para vocês. Essas questões que eu fico pensando no meu banheiro enquanto eu tomo banho. Só a existência de pessoas bilionárias já é um erro. Já pararam para pensar nisso? Se não existissem pessoas bilionárias, muita gente não ia estar sendo explorada. Porque para que existam um bilionário... A renda, gente, caso vocês não tenham entendido... O dinheiro do mundo é assim, ó. Ele é uma linha reta, tá? Fodinha. Só que quando a régua começa a fazer isso daqui, é porque uns tem demais e outros não tem quase nada. Para que existam um bilionário... Não, cara, você está bem no vídeo, mas essa parte é difícil de falar chutando. Ou apenas do que a gente percebe. É muito difícil, né? O dinheiro não é uma linha reta, né? Não é. Mas beleza. O seu raciocínio, ele é bom... Mas calma. Tem que existir muitos pobres. Mas assim, muitos e muitos e muitos e muitos... É, na prática, sim. Porque a desigualdade, ela aumenta no capitalismo, né? Então, ele está certo, né? Ele está certo. Então, para mim, é incabível que a gente está vendo o planeta... Nossa, eu não queria trazer essa bad trick para cá. Mas o planeta está literalmente acabando. E as pessoas estão lá, sentadas, assim, ó. As pessoas realmente podem fazer alguma coisa. Porque não adianta vocês mentirem para vocês mesmos que, Ai, a gente vai tomar um banho bem rapidinho. De cinco minutos, a gente vai salvar o problema. Isso não existe, tá? A gente está falando de empresas que acabam com o planeta há muito tempo. Empresas gigantescas. A gente está falando de manufatura. Até isso, né? Tipo assim, o seu banho não pode ser um banho relaxante. Você não pode ficar dez minutos no chuveiro. Simplesmente deixando a água quente cair por cima para você relaxar depois de um dia ferrado de trabalho. Você não pode. Aí você cria um sentimento de culpa no indivíduo que faz isso. Quanto quem está matando as nascentes e acabando com os recursos hídricos é o agronegócio. É a Coca-Cola. Aí você se martiriza no seu banho. Isso é o capitalismo, gente. A gente está falando de agronegócio que desperdiça toneladas de água. Eu não sei nem se existe essa metragem de toneladas de água. Mas acaba tendo, né? Porque se a água é uma massa, dá para medir. Eu fico pensando nisso, mas não é algo que eu trago com frequência. Geralmente eu tenho essas minhas viagens, ó, tranquila. A minha aqui, ó. Mas de vez em quando é bom a gente parar para pensar nisso. E parar para pensar que, tipo, quando a gente tiver 80 anos, a vida já vai estar sendo horrível. Um calor insuportável do nada. Um frio insuportável do nada. Tudo isso num dia só. Porque o planeta está indo embora, galera. E se a gente continuar desse jeito, vai só ladeira abaixo. Ai, mas é uma bad. Bateu até uma bad. A Isadora Gui que falou. É, realmente. Eu nem gosto de pensar nisso porque não tem um que eu faça. O que eu vou fazer? Eu como drag. Eu não tenho nenhuma casa própria para morar. O que eu vou fazer? A gente devia mesmo era botar fogo em... Olha aí. E é isso. Ele vai falando sobre isso e tudo mais. Mas não tem como eu assistir o vídeo porque tem música. Enfim, essa é a bandeirinha deles com cada estado do Brasil que está participando. Ó, vários estados diferentes. Olha que legal. E aí, a bandeira e o estado, elas estão mescladas uma com outra. Achei bem legal isso. Que notificação é essa? Janice. Foi enviado e o administrador... E já adicionei ela também. Muito obrigado. Olha, Janice. Barbariza. É tudo, né? A bordo. A gente precisa falar o que está acontecendo no Brasil depois que este hitoker aqui começou a fazer uma denúncia. A denúncia dele foi sobre a escala 6x1 que hoje é permitida nas leis trabalhistas. Você não sabe o que é uma escala 6x1? É uma estrutura de trabalho onde o trabalhador pode trabalhar até seis dias seguidos pra depois folgar um. E paz bem, essa é uma das principais escalas de trabalho aqui no Brasil. Ou seja, a vida foi de arrasta pra cima, né? Gente, eu já trabalhei cinco anos em shopping. Ou seja, eu tenho propriedade pra falar. Não dá pra ter uma vida saudável. Não dá pra ter uma vida pessoal. Não dá pra ser produtivo. Não dá pra ser gostar do seu próprio trabalho. A sua vida se resume a reproduzir o capital do burguês. É isso aí. No meu caso, além dessa escala 6x1, eu ainda era obrigado a trabalhar dois domingos no mês. Ou seja, eu trabalhava no domingo que aí eu tinha uma folga durante a semana. Ridículo, ridículo. Total desumano e pra mim não faz sentido nenhum. Além do salário, né, gente? Que é uma piada na cara do brasileiro. Bom, a questão é que a galera agora tá começando a falar sobre essas coisas nas redes sociais pra poder, além de conscientizar, convidar as pessoas a participarem de um movimento contra a escala 6x1. Esse movimento se chama VAT pela vida além do trabalho. Eu vou deixar o link no perfil nos stories ou na descrição, onde dá pra deixar aqui. E se você puder ir lá no abaixo assinado, fazer sua parte, vai ser assim, sensacional. Vamos ver o abaixo assinado? Eu acho que o Bruno colocou aqui pra gente. Olha, já tem 116 mil assinaturas. Que legal. Eu vou inclusive... É, eu não acho suficiente, mas enfim. É uma alternativa. No sentido de, pelo menos, dar um foco pra isso aí, que eu acho que é super válido, né? Assinar aqui. E na descrição desse vídeo também vai estar... Eu vou continuar com o Facebook, gente. Mas aí eu não vou mostrar meu Facebook pra vocês que é ridículo. Deixa eu preencher aqui com as minhas informações pessoais. Pronto. Tão simples, né? Mas é tão importante. Tem mais, gente. Calma aí. Feito a escala 6x1 com esse vídeo, eu vou falar. Mas eu vou falar muito. Olha só, lembrando pra um Zé Gouvinha e lambiboto de empresário, que o baixo assinado já conta com mais de 54 mil assinaturas, tá? E como eu sou muito mais incisiva, eu quero 100 mil assinaturas até sexta-feira. 100 mil assinaturas até sexta-feira. O link tá na minha bio, o link tá na bio do Henrique Azevedo, o link também tá no perfil do movimento, que eu vou deixar todo mundo marcado aqui. Olha, o chat já tá me informando aqui que já passou dos 400k. Pra não ter dúvidas, não ter erro. E é importante frisar que após você assinar essa petição, você vai receber um e-mail de confirmação da sua assinatura. Não é e-mail de golpe, não fique com receio, mas é necessário que vocês confirmem a assinatura de vocês. Ah, muito bom, muito bem lembrado. Aí eu já confirmei aqui, em nome de Jesus já. Já confirmei aqui, graças a Deus. Através do link do e-mail que vocês vão receber. Vamos lá, esse é um movimento que tá tomando de verdade a atenção de muitas pessoas na internet. E tá viralizando e as pessoas de fato estão falando muito sobre. Eu acho isso muito bom. De fato, está estourando a bolha do TikTok e de verdade tá alcançando outras plataformas e isso é extremamente positivo. Mas a gente precisa deixar... Inclusive, a Andressa me pediu pessoalmente pra fazer um vídeo sobre, mas já tava na pauta já. Eu já ia falar um tempinho sobre isso. E só pra ressaltar mesmo. Foi muito legal e é muito legal a gente ver as pessoas se mobilizando por alguma coisa. É difícil, gente, assim, abaixo de nada certo. Eu não levo nenhuma fé nisso. Mas o fato das pessoas estarem prestando atenção... Pode fazer com que daqui a pouco as pessoas comecem a se organizar, né? No sentido de... Aí sim fazer algo mais efetivo contra isso aí. Que é a organização da classe trabalhadora que pode nos levar adiante. Mas o primeiro passo é se conscientizar, entender o absurdo e procurar meios. E aí, nesse... De ficar procurando, as pessoas às vezes conseguem esbarrar no que é fundamental, que é a organização. É algo realmente bom, sabe? Algo que realmente vai ajudar alguém. Porque, ah, é cansativo, sabe? Hoje em dia é tão cansativo você ver tanta coisa aqui. Ajuda um grupo tão pequeno de pessoas e tantas outras se fodendo, sabe? Claro, também, alguns pontos. Porque a gente vai sofrer muito com retaliações, com fake news e desinformação pra desencorajar essa galera. Não, não somos um bando de golpistas querendo mobilizar o trabalhador brasileiro pra sair até Brasília, fazer arruaça, quebrar tudo, atentar contra o Estado Democrático de Direito e contra a nossa democracia. A gente tá simplesmente reivindicando melhores condições de trabalho para o trabalhador brasileiro. Ponto. Se você não concorda com o fim da escala 6x1, sugiro que encontre melhores argumentos para tal. Porque ultimamente eu tô ouvindo muitas negras. Dois. Embora seja um grupo, um coletivo, onde as pessoas estão se mobilizando pra falar sobre o assunto, pra reivindicar, pra trazer repercussão pra essa pauta, que é o fim da escala 6x1, não vamos deixar de acreditar da maneira correta quem encabeçou todo esse movimento, que é o Henrique Azevedo. Repito, foi o Henrique Azevedo. Eu vou pra cima, eu vou com tudo, com gente sem noção, que gosta de se apropriar de pauta alheia pra ficar de graça na internet. Três. Cadê, gente? Cadê os militantes do TikTok? Cadê os militantes da internet? Cadê aquela galera? É uma coisa que eu também tava reparando. É uma coisa que foi tão bom comentada. Oi, gente de calcinha. Obrigado por... A cabeça do ser humano matou. Mata e matará a existência humana. Sim. Só livram para o dinheiro. E pra si próprios, é bizarro pensar que as pessoas só pensam nelas mesmas. É a mesma espécie. Até o macaco, sabe? Você vê eles andando em bando, eles, ó, brigam entre si uma vez ou outra. Mas você vê o macaco se importando com o outro, dando uma comida pra outro macaco. A gente se importa, galera. Os capitalistas gostam de... De negar essa nossa natureza. Que, enfim... Eu não gosto de chamar de natureza, mas esse é o nosso ímpeto de... De colaborar, né? De correta, camarada. Nos membros da nossa própria espécie. O capitalismo que nos individualiza, né? Eu acho que... A gente tem, sim, compaixão. A gente se toca, né? Eu não sei muito bem como explicar isso, mas eu tenho essa visão. Agora, o que a gente pode dizer com alguma segurança é o seguinte. Coletivismo e individualismo é um produto do meio onde a gente vive. Aí sim. Eu acho que, independente de qualquer insight que a gente possa ter, a real é essa. Ser humano não, gente. O ser humano, se ele puder tirar até a última gota de suor da própria espécie, ele pode. Já passando para a minha cabeça, eu vou desagizar. Ai, tem que começar a filosofar, gente. Vocês não vão ter ideia de onde eu vou parar. Eu penso muito sobre isso. Muito, 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 muito sobre essas questões. Estão o tempo todo nas redes sociais, hablando! Cadê as grandes personalidades das pautas sociais, das pautas que diz respeito à militância e que, de fato, estão em prol dos trabalhadores? Cadê esses coletivos? Cadê esse pessoal? Oi, Vanitas! Isso porque ainda precisamos questionar o FGTS e outras coisas que descontam o salário. Sim, 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 sim. É bizarro pensar que eles acham R$1.300 muito dinheiro, né? Tipo, geralmente, para um empresário grande, para, sei lá, uma pessoa que está no shopping, uma pessoa que tem uma loja no shopping, geralmente o aluguel de um shopping, o lugar de um shopping, custa R$10 mil, tá? Só para deixar vocês cientes. Só legal! Estou vendo a movimentação desse pessoal, visto que a tal... É, mas ali eu acho que ele queria dar uma letrinha sobre o FGTS. Só que assim, galera, o FGTS, com todos os problemas que pode ter, ele é uma poupança forçada. Se você tirar o FGTS, você não vai estar entregando esse dinheiro para o trabalhador. Você vai estar fazendo com que o empregador pague menos. Tá? Então, qualquer direito que você tira do trabalhador, isso não volta para o trabalhador. Isso se transforma em lucro do patrão. Vamos ter essa clareza aí, tá bom? Tomando grandes proporções. Uma galera que adora apontar o dedo na cara de determinadas personalidades da internet que falam de militância, de pautas sociais, né? Que é só pelo debate, que é só pelo engajamento, que é só para crescimento pessoal, que não é em prol de toda a população, de toda uma comunidade. Cadê vocês, porra? Eu sei que vocês só vão querer aparecer quando for a hora de partir o bolo. Bando de hipócritas. Forte abraço. Tá bom falar sobre o fim da escala 6x1? Essa, inclusive, é a Brico Amanda do TikTok. Exatamente, fiz um vídeo aqui no meu perfil falando sobre o movimento que o Rick deu início, falando sobre a carga horária de 44 horas semanais, como desumano isso era. Eu sou do meu lado como psicóloga falando sobre saúde mental e cargas exaustivas de trabalho. Como deu uma viralizada, chegou bastante gente no meu perfil por conta desse vídeo. Eu me sinto mais do que no direito de divulgar o abaixo-assinado que o pessoal desse movimento deu início na última semana. E é fundamental que a gente assine porque quem vai lutar por essa pauta é algum deputado. E para ele reconhecer que é uma pauta extremamente importante, tem que ter a manifestação de muitas pessoas. Essa é a página do abaixo-assinado. É uma versão pública que já conta com mais de 36 mil assinados. Ah, é legal saber que agora vai ajudar com 100 mil. Muito legal, muito legal, muito legal mesmo. E 116 mil, graças a Deus. Oi, The Bruxa. O que me dá mais raiva é eles, romantizando quem não tem muito, quem comer e não perde o sorriso. Mas isso você sabe que é de propósito, né? Os ricos, eles, principalmente o pessoal que é rico de verdade, eu não tô falando de pessoa que ganha, ah, 10 mil por mês. Não, isso não é rico, tá? Só avisando pra vocês. O pessoal que é rico, que é dono de empresa, que é detentor dos meios de produção. Mata 10! Quem estuda um pouquinho de... Tô bem, hein? O senhor gostou, hein? O senhor gostou. É o detentor dos meios de produção. Gostei, Desmael, hein? Que eu mal conheço e já considero pacas. O que você vai entender isso? Eles, de propósito, romantizam essas supostas histórias de superação. Essas histórias onde a pessoa nunca teve nada o que comer, a pessoa nunca teve o que beber direito, passava muita necessidade e conseguiu vencer na vida. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles sabem que é mentira. Existem, sim, óbvio, exemplos muito remotos de pessoas que sim conseguem vencer na vida depois de um tempo, ah, tem uma empresa muito genial, uma ideia muito genial, acaba ganhando investimento grande nessa empresa e consegue deslanchar como empresário e acaba tendo os meios de produção. Só que esses exemplos são tão remotos. Mas tão remotos. É, então, é isso aí. Isso aí é a exceção que confirma a regra, tá? Mas tem. Agora, é residual, tá? Residual no capitalismo. Mas tão remotos que chega a ser uma coisa de entre 10 mil pessoas, 7 delas vão vencer. Dentre 1 milhão de pessoas, 50, 60 pessoas de fato vão vencer. Eu acho que ele tá sendo otimista. Eu não sei do dia que ele tirou esse dado aí, mas eu apostaria que isso é otimismo, tá? Otimismo, tá? Isso aí seria um dado num país desenvolvido, quem sabe, né? Acho que aqui, o sul do Equador, é ainda pior do que isso. 99 mil, 999? Não vão. Eu luto muito por isso, porque eu lembro muito do meu pai, sabe? O meu pai, pra quem começou a me acompanhar agora, ele começou a trabalhar, ele tinha 20 e poucos anos de idade, ele tinha 19 pra 20, se não me engano, quando ele começou a entregar marmita. Ele trabalhava na desgraça da 6x1, ele trabalhava de segunda a sábado, debaixo de sol quente, todo santo dia, desde que eu conheci ele, até o último dia da vida dele. Todo dia. E o meu pai morreu trabalhando. E eu não falo isso de uma forma figurada, não. Eu não falo... Pô, aí me identifiquei, me identifiquei, porque o que me fez comunista foi a vida do meu pai e da minha mãe. Meu pai era um cara que trabalhava de domingo a domingo, né? E... Eu cresci sem ver meu pai. Por quê? Porque meu pai tava trabalhando. É isso. Eu acordava cedo, ele levantava cedinho, saia pra trabalhar, e depois no outro dia repetia a mesma coisa. Minha mãe é a mesma coisa. E nenhum dos dois ficou rico. Ao contrário. Agora na velhice, não tem a tranquilidade mínima que eles deveriam ter por ter trabalhado tanto. Entendeu? Então, assim, é isso. Capitalismo é isso, né? Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Falou isso de uma forma... Não, ele literalmente morreu trabalhando. Do dia que ele virou adulto, praticamente, até o dia que ele morreu. Você tem noção disso? E quando eu vejo qualquer coisa relacionada ao trabalho... E a reforma trabalhista que é isso pra gente, tá? Impor a aposentadoria para os brasileiros aos 65 anos é impor a aposentadoria depois da morte pra muita gente. Em algumas regiões do Brasil, inclusive, a expectativa de vida é mais ou menos por aí. Então é isso. Olha, não vamos mas pagar a aposentadoria. Uma maneira de resolver o problema da previdência é não pagar mais a aposentadoria. Por quê? Porque se a galera morrer antes de se aposentar, não tem problema pra previdência. Não é genial isso? Isso é muito capitalismo, né, gente? ...braçal, aquela pessoa que tá lá na parte de baixo da pirâmide, eu me revolto muito. Porque eu não desejo pra ninguém o que meu pai passou. Ninguém. Assim, ninguém, 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 ninguém. Hoje em dia, o sentimento, ele se transformou muito. Antes, eu não conseguia falar disso sem lembrar do meu pai. sem me acabar de chorar e ficar muito mal por isso. Hoje, óbvio, eu fico mal. Mas chega a um certo ponto onde a tristeza dá lugar ao ódio. Onde você percebe... É aí que eu me refiro, camarada. Vamos mobilizar esse ódio aí. Vamos direcionar esse ódio. É ódio de classe. Né? Vamos direcionar esse ódio, ódio de classe, buscar organização. Esse é o espírito. O capitalismo te dá uma porrada, você, no meio da ideologia, consegue enxergar no meio da poeira, e aí te enche de ódio. E aí você escuta o galo cantar, você organiza esse ódio. Chega mais, camarada, chega mais. Seja um camarada. Você já é um camarada. Já é um camarada. Que nesse sistema que a gente tá indo, tá todo mundo indo rumo ao precipício e quem você ama tá sendo levado junto, sabe? Isso pra mim é inconcebível. É bizarro. Não me desce, de verdade. Se eu fosse falar tudo que eu tenho vontade de falar mesmo, gente, eu ficava horas aqui. Tanto web, já tô 40 minutos que a gente tá falando sobre isso só e eu desabafando. Lá no perfil dele, na bio do perfil dele, tem o link pra vocês acessarem. É super facinho de conseguir assinar. E também pra quem se interessar, tem os links dos grupos Vida Além do Trabalho, onde as pessoas estão se organizando pra poder lutar por essa causa extremamente justa aos trabalhadores brasileiros. Acesso ao descanso e ao lazer não é privilégio. É o básico pra nossa saúde física e mental. Meus queridos, muito boa tarde. Boa tarde. Mas tirei um tempinho pra falar com vocês. Pra agradecer vocês. Olha isso. Quase 100 mil assinaturas. E tudo isso, graças a vocês. E geralmente, meus vídeos no YouTube tem o quê? 200 mil visualizações? Eu acho super possível da gente conseguir bater essas 200 mil assinaturas. Vamos. Não custa nada. Não vai cair a mão de ninguém, separar um tempinho pra abrir um link, sabe? Ai, vai lá, preenche o nome. É, o moleque tá grandão no YouTube. É massa. Bacana, é bacana. O cara que tem essa visão aí e atinge um público que tá pra fora da nossa bolha da esquerda radical. É legal ele falando esse tipo de coisa. Massa. Conheço pouco, já considero pacas. Viu, Ismael? E-mail, faz um comentário, depois vai de novo nesse e-mail que você colocou, confirma. Acabou. Não custa nada. A todos que estão compartilhando, comentando, fazendo vídeo, a todos, as contas pequenas, as contas grandes, todos vocês são importantes neste momento. Iremos vencer. iremos conseguir. Chegaremos à Brasília. Além do abaixo-assinado, estou em articulação com grandes nomes pra que possa levar o nosso projeto até Brasília. Pois não aceitaremos mais essa escravidão moderna, essa exploração. É legal, legal a iniciativa do camarada. Ele botou na roda o assunto, acho massa. Bacana. Vou também publicar pra ajudar também, porque eu acho que é um tema que a gente consegue lutar dentro do caminho. Essa escala 6x1 está fazendo com que as pessoas entrem em colapso. Essa escala está fazendo com que as pessoas morram pra si e vivam apenas para o trabalho. Então, meus amigos, essa causa é de todos nós. Essa causa é de todos que não concordam com desumanidade. Muito obrigado. Continuem, compartilhem, vamos sem medo, pois quem manda neste país é a classe trabalhadora. quem sustenta este país em pé é a classe trabalhadora. Quem sustenta o comércio desse país em pleno funcionamento é a classe trabalhadora. Quem sustenta tudo é a classe trabalhadora, camaradas. É isso que ele está dizendo ali. Tudo. No capitalismo, a classe que tudo produz é a classe trabalhadora. A classe capitalista são os carrapatos, são os parasitas. é isso. Nós temos que eliminar os carrapatos para que a classe trabalhadora possa ficar com o produto do seu trabalho. É por isso que a gente luta. Então, a classe trabalhadora merece respeito, merece dignidade. E nós iremos até o fim para que os direitos básicos de quem trabalha, de quem sustenta este país sejam garantidos. Porque atualmente não podemos falar em direitos, em dignidade com essa carga horária, com essa escala que está matando as pessoas. Vamos para frente, vamos sem medo. Conto com vocês e vocês podem contar comigo. Um abraço e breve terem novidades. É isso. Pega a foice e o martelo. Muito bem. Pega a foice e o martelo. Massa. Gostei, hein? Vocês gostaram? Gostei. Eu sei que vocês já viram várias vezes, eu não tinha visto ainda. Mas agora eu entendi porque a galera pedia sempre esse vídeo. Esse vídeo ficou bom. Moleque, gente boa, sangue bom. Ismael, é isso? Né? Porra, moleque, gente boa, hein? Sangue bom. Massa. Mas é isso. Temos que sair. Já estou aqui queimando churrasco. Tenho que picar mula, sartar a barca, cair da boca, né? Frisar o palito. Mas eu volto. Tá bom, galera? Grande abraço a todas e a todos. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.